Então, usando o exemplo anterior, esse código a gente vai assumir que a memória dele estava toda em zero, ou seja, em repouso. Veja que para quem já estudou sinais e sistemas, o código convolucional é basicamente um filtro FIR. Então, a gente vai fazer uso do mesmo tipo de matemática para determinar a saída, se quisermos. Ou seja, essa convolução. Mas aqui mora, sob a ótica de simplesmente um registrador de deslocamento funcionando e uma lógica digital, observar o funcionamento para quando a mensagem tem essa sequência 1, 0 e 1. Então, notem, ao chegar ao primeiro bit 1, a memória anteriormente estava toda em zero, como se fosse um sistema linear invariante no tempo relaxado. Então, ele recebe esse bit 1 no que seria aqui o xn, o valor de entrada, e aí eu computo a branch word de saída. Então, fazendo o exclusivo aqui superior, eu somando 1 mais 0 mais 0, eu tenho o primeiro bit como sendo 1. E a mesma coisa, fazendo o primeiro com o valor de xn menos 2, eu também tenho 1. E aqui eu tenho, então, para essa entrada, 1. Mas notem, em um código convolucional, a saída, que é aqui o 1, ela não depende só do bit de entrada. Ela depende também do k menos 1 bits da memória do código convolucional. Eu tenho que enxergar todos esses k maiúsculo bits para poder indicar qual é a saída. Bem, então, esse é o primeiro instante de tempo. Então, eu venho agora para o meu segundo instante de tempo, onde eu recebo agora o bit 0. E aí, note que o registrador de deslocamento funciona. Então, eu tinha antes a situação 1, 0, 0. Esse último 0 aqui, ele é descartado. Esse, que é o xn menos 1, vira o xn menos 2. O valor da entrada atual passa a ser o valor de xn menos 1. E eu recebo o bit 0 na entrada. E aí, eu faço, de novo, o cálculo aqui do exclusivo, que dá 1. Eu faço 0 mais 1 dá 1, mais 0 dá 1. Então, o primeiro bit na minha saída é 1. E aqui, no segundo bit codificado, eu tenho 0 mais 0 dá 0. Então, de novo, entrei com o bit 1, mas dado o estado da memória, essa aqui é a palavra que eu estou fazendo na saída, 1, 0. Agora, eu venho aqui no meu instante de tempo 3, faço o deslocamento. Então, esse 1 passa a ser o último valor. O 0 que estava aqui na entrada vem para o meio. E aí, eu recebo o terceiro bit 1. Faço a soma agora. Aí, note, o exclusivo aqui, superior, vai gerar 0. Porque 1 mais 0 dá 1, mais 1 dá 0. E aqui, também, eu tenho 0, pelo exclusivo do x de n, com x de n menos 2, eu tenho 0. E aí, eu faço, na saída, então, esse 0, 0. Se no tempo t igual a 4, eu tiver um outro bit 0, que aqui não está sendo indicado, mas a gente vai ver mais tarde a cauda, que a gente acaba acrescentando, formada por zeros. Mas, considerando, então, esse novo bit 0, eu faço o deslocamento e fico, de novo, com a saída 1, 0, já que eu estou na mesma situação do tempo t2. Olha, note, como eu disse, a saída em um código convolucional não depende apenas da entrada naquele instante, mas sim de todo o K maiúsculo conjunto de bits que compõem a saída do código. E como aqui eles são iguais, então, tem a mesma saída. Então, esse é o funcionamento básico usando essa interpretação de lógica digital.